Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um gameplay de Epic 7 e nesse vídeo aqui eu queria comentar sobre o evento que tá rolando aí, que é o da gente poder estar equipando e desequipando todos os equipamentos totalmente grátis, cara. Isso aqui tem um valor enorme, vocês não tem noção. Talvez você que esteja no comecinho do jogo não vai fazer diferença, mas quem já tá no mid game pro end game é uma diferença enorme. Isso aqui é um evento muito show de bola, porque demora vir, às vezes passa de mês sem vir esse evento e pra gente é uma ótima oportunidade de estar testando heróis, testando builds, tentando descer o abismo, já vou explicar tudo isso pra vocês. Então é uma coisa muito bacana, aproveita que só vai até domingo, então domingo agora vai ter uma atualização e vai sair esse evento, então aproveita demais, porque o gasto pra estar removendo equipes é muito alto. Por exemplo, um equipamento 85, 88, pra retirar você gasta 50 mil de gold, cara, é só pra retirar ou trocar, entendeu? Então é um gasto muito absurdo, se você fosse retirar um equipamento 85 de um hero seu, você ia gastar 300 mil de gold, entenderam mais ou menos a ideia? Aí pra estar testando não dá, cara, imagina, ah, vou tirar meus equipamentos e vou testar naquele hero, pô, não ficou bom, vou ter que tirar do outro hero. Faça as contas aí, você vai ver que o gasto de gold vai ser absurdo, então aproveita demais, aqui é uma ótima oportunidade. Pra você testar heroes também. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Eu tô com a minha Karen aqui e eu não tenho um DPS assim, um dealer de água. E eu tava na dúvida se eu colocaria ela 6 estrelas ou não. E eu resolvi colocar alguns equipamentos nela, né? Eu falei, ah, vou pegar agora, aproveitar, né? E testar. Meu, ela é absurda. Ela bate muito, ela tem um dano nervoso. E acabou-se a minha dúvida se eu ia colocar ela 6 estrelas ou não. Já vi que é um hero excelente e que vale a pena demais. Então, aproveita essa oportunidade aí, cara. Às vezes você tem um hero ali encostado e eu falei, ah, mano, o P até o 50 tá ali, mas... Eu não sei se vale a pena equipar ele, entendeu? Então é um gasto muito alto e aí muitas vezes a gente até desiste de testar o herói por conta disso daí. Essa é a sua chance não só de testar heroes como builds, cara. Então, por exemplo, eu botei 7 de ataque e crítico nela. Posso tentar Destruction, Lifesteal, não sei. Posso testar à vontade, cara. Dá pra equipar e desequipar a maneira que eu quiser. Uma dica que o Alex lá do canal Monjei Narok deixou aí pra gente é... Tire um print do seu hero aí com os equipamentos originais dele. Suponhando, por exemplo, a Sermia é meu principal DPS. Eu pego e tiro um print dos equipamentos dela antes de desequipar pra mim não me perder, tá? Equipar tudo bonitinho de volta. Então faça isso, tira um print aí pra estar garantindo. E você pode estar testando builds à vontade. Por exemplo, eu resolvi testar um Destruction no Assassin Cartuja. Cara, ficou bom. Ele continua aguentando uma porrada legal. E tava com um dano bem interessante. Eu gostei muito e achei melhor do que o meu de Lifesteal. Eu tava utilizando o Lifesteal nele, só que o meu de Lifesteal tá com os status bem ruins, cara. O pôr de maneira totalmente torta, mais tranquilo. E o Destruction ficou bem interessante. Foi uma surpresa boa ao testar isso daí, como eu disse. Outra ideia bacana é você tentar descer o Abismo, tá? Eu tô no Abismo 60 ainda, porque eu tenho mó preguiça de descer esse negócio aqui. Mas tenho certeza que eu já consigo descer aí um pouco mais. Por exemplo, eu não sei como é que é o Abismo 60, ainda não tentei. Mas suponhamos que aqui no Abismo 60, ah, você precisa de uma Kiss pra passar. Ah, eu preciso meter debuff naquele boss ali pra matar ele logo. E, tipo, funciona melhor com debuff nesse andar, certo? Aí você pega e fala, ah, mas a minha Kiss tá 50, sei lá, nem fiz nada nela. Então, essa é a sua chance de, mano, pega esse equipamento bom, taca na sua Kiss e vai lá descer Abismo, cara. Aproveita até domingo, ó. Tem hoje, quinta, sexta, sábado. Talvez você consiga ainda pegar o domingo e fazer isso daí, cara. Dá pra descer muitos andares do Abismo. Então, aproveita essa oportunidade aí que demora demais pra vir, cara. A última que veio, acho que faz mais de um mês já que veio pra gente poder ir tá desequipando e equipando heróis à vontade. Então, vai lá, cara. Aproveita demais aí esse evento. Testa build, testa herói, desce Abismo. Faz tudo que tiver que fazer, beleza? É uma dica bacana que eu queria passar aí pra vocês. Não deixa essa oportunidade passar. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo de Epic Seven. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu!